E hoje nós temos mais uma vez o grande prazer, a grande alegria de termos conosco o nosso companheiro Manuel Gamas, que vem, embora não more tão longe, ele trabalha, serve principalmente na casa de Newark, na Luz Divina, e vai nos falar sobre Em Busca de Deus. Manuel, seja bem-vindo. Meus queridos irmãos, boa noite. Ah, está aguardado. Meus queridos irmãos, bom dia. Que Jesus, o amigo de nossas vidas, de nossa vida nos envolva, nos abrace nesse momento. Nunca a ciência se incomodou tanto para provar a existência de Deus. Ou a não existência de Deus. Vários livros foram lançados por cientistas de nome na área da ciência, mostrando que Deus não existe. Outros, tentando modificar essa concepção religiosa que nós temos, ou que as culturas religiosas imprimiram em nossa mente ao longo do tempo. Tentando encontrar outras nomenclaturas para poder definir Deus. Vemos pesquisas hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, várias pesquisas mostrando que o nosso cérebro foi criado para acreditar em Deus. Pesquisas com crianças demonstrando como a criança já nasce com a tendência para acreditar em Deus. Alguns vão dizer que são heranças dos nossos ancestrais, uma herança antropológica, que carregamos, umas informações que carregamos desde quando éramos primitivos, nas épocas primeiras da evolução humana. Mas mesmo assim, nós na doutrina espírita já temos essas informações sobre a questão de Deus. Por que que nós nascemos com essa certeza de Deus? Por que temos em nosso íntimo uma certeza de Deus? Mesmo quando nós nos deparamos com criaturas que se dizem não acreditarem em Deus, mesmo assim dentro delas, há uma busca incessante para tentar entender Deus. Para tentar compreender Deus. E vemos quando essas criaturas se encontram em momentos difíceis, elas tentam encontrar, buscar uma força superior, uma força que está além da sua força, além da força aqui da Terra, além dos médicos, dos psiquiatras, dos psicólogos. Então, muitos se voltam novamente para a crença de Deus. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos vão nos respondendo, por que dessa crença íntima que nós temos em Deus? Allan Kardec diz, será que essa crença não é objetivo, não é causa do ensino que nós temos? Porque nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos bisavós, com os nossos ancestrais, e os espíritos vão dizendo que se fosse isso, como que os selvagens, eles têm uma crença ainda bem primitiva em Deus? Porque quando nós vamos observando a história nossa aqui na Terra, a nossa história como humanos, nós começamos como politeístas. Desde muito cedo nós buscamos acreditar em alguma coisa, nós buscamos acreditar tudo aquilo que nós não compreendíamos, tudo aquilo que não tinha uma lógica para nós, tudo aquilo que estava acima da nossa força, que nós não entendíamos, nós chamávamos de Deus. Quando nós víamos o relâmpago, nós não sabíamos o que era o movimento do relâmpago, o que estava acontecendo naquele momento. Então nós denominamos que Deus era o trovão, era o relâmpago. Quando nós observarmos, olhávamos para fenômenos da natureza, que nós não tínhamos explicação para esse fenômeno, nós chamávamos esse fenômeno de Deus. E aí nós fomos colocando, denominando Deus em várias coisas, até mesmo em animais. Logo depois, nós fomos evoluindo, e nós passamos agora a ter uma crença anímica, a crença de Deus em uma criatura humana. que nós passamos por muito tempo por essa crença de Deus ser uma criatura, uma pessoa. Os reis eram considerados como Deus. Os reis de Roma eram considerados como Deus. Uma das problemáticas que o cristianismo teve na época dos romanos é que os cristãos não consideravam os reis romanos como deuses. Nós temos o politeísmo grego, romano, que tem vários tipos de Deus que correspondiam aos sentimentos. O Deus do amor, o Deus da raiva, o Deus da ira. Nós temos também, logo depois, com a evolução do nosso pensamento, com a vinda de espíritos mais evoluídos, vieram de capela os hebreus, trazendo para nós a ideia do Deus único. Mas só que, naquela época, ainda éramos muito crianças espirituais. E o Deus que os hebreus nos trouxeram era um Deus que tinha as qualidades, os defeitos do homem, que passamos a chamar de um Deus antropomófico. Um Deus que tem as mesmas imperfeições que a criatura humana tinha. Então, como nós pegamos o Velho Testamento, que nós olhamos aquele Deus do Velho Testamento, nós ficamos, às vezes, a perguntar. Ficávamos, às vezes, a perguntar por que. Hoje nós não ficávamos mais. Porque nós somos espíritas e nós entendemos. Mas, antes de sermos espíritas, nós ficávamos a perguntar como que pode ser esse Deus Deus. Porque, se nós passarmos a pensar na nossa concepção espírita, Deus tem que ser uma perfeição absoluta. Deus não pode ter defeitos. E, nesse Velho Testamento, nós encontramos um Deus irado. Um Deus que tinha raiva. Um Deus que punia. Um Deus que, certa vez, parou o sol para que outro exército destruísse o outro exército que ele não gostava. Imagina, gente. E, hoje, nós estamos provando que o sol não pode parar. Porque quem gira em torno do sol somos nós, a Terra. Então, era a concepção da época de nós, humanos, ainda muito crianças, espirituais. Tinha que ter aquele Deus punitivo. Tinha que ter aquele Deus, aquela ideia daquele Deus quase homem. Para que nós tivéssemos medo e seguíssemos as leis. Nós vemos que, no Velho Testamento, nós encontramos lá que tem a lei de Deus que Moisés recebeu no Velho Testamento, que recebeu no Monte Sinai, os Dez Mandamentos. Mas, logo depois, Moisés criou também as leis dele. Ele, homem, fez leis. O Deuteronônimo. Criou normas. Mas, quando ele ia criando as normas, ele falava que era Deus que estava falando com ele. Ele falava, não, Deus falou que não pode fazer isso. Deus falou que só pode comer esse tipo de carne. Deus falou que tem que guardar um dia da semana. Deus falou isso. Ele usava para que as criaturas, para que a palavra, para que aquilo que ele estava colocando, tivesse autoridade sobre as pessoas. Mas, logo depois, nós fomos crescendo espiritualmente e chegue Jesus Cristo. Chegue Jesus Cristo agora e nos coloca agora Deus como um Pai. Agora, Deus modifica tudo porque um Pai amoroso, um Pai de amor, agora, Deus vai tomar uma dimensão diferente. E quando nós chegamos na doutrina espírita, aí que modifica mais o Consolador Prometido, que nós vamos entendendo mais o que Jesus queria dizer com essa questão de Deus, aí que nós compreendemos mais Deus. Mas, enquanto isso, antes da doutrina espírita, meus irmãos, foi muito difícil para nós compreendermos, entendermos, esse Deus do Velho Testamento que foi colocado na nossa mente, na cultura. Não estamos fazendo nenhuma crítica, nós estamos fazendo uma análise histórica. Então, o que acontece? Quando um cientista se depara com esse tipo de informação, é muito difícil o cientista acreditar nisso. Que Deus, por exemplo, que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia Deus descansou. Vocês já pararam para pensar de Deus descansando um segundo? Como é que seria o caos no universo? Ele trabalhando incessantemente, a gente quase está destruindo a terra. Imagina se Deus descansasse um dia. Como é que seria o caos no universo? Então, ali, quando um cientista, quando alguém que estuda biologia, que estuda atropologia, que vai estudando aquilo tudo e analisa e vê essas informações, não tem como nós pegarmos essas informações e acreditarmos que aquilo pode ser real. Se nós pegarmos ao pé da letra, não tem como nós acreditarmos. E aí, quando nós vamos vendo como nós vamos mais profundo dentro da criação, que nós vemos como que Deus criou o homem, como que Deus criou tudo escrito na Bíblia do Velho Testamento, aí que ficamos mais confundidos. Porque nós saímos da catequese e vamos para a quinta série lá no Brasil, nós já começamos a estudar a história. Lá para a sexta série, para a sétima, começamos a estudar a antropologia, começamos a estudar como que foi a evolução, e aí a gente fica confundindo. Como é que é agora? Como é que fica isso? É aquilo que eu aprendi lá no Velho Testamento, que eu aprendi na catequese, da criação, que Deus, então, pegou um bolo de barro e pegou esse bolo de barro e fez um sopro e apareceu o homem. Então, tinha esse homem e Deus fez um paraíso e nesse paraíso esse homem tinha tudo que ele precisava. Tinha árvore de tudo. Ávore de Burger King, árvore de McDonald's, tinha tudo. Tudo que ele precisava nesse paraíso tinha. Ele não precisava trabalhar, que o melhor. Ele ficava brincando com os animais lá nesse paraíso, as onças brincavam com os coelhinhos, os coelhinhos brincavam com as onças e aquela coisa, aquela harmonia. Ele não tinha problema. E Deus, então, falei, se ele está sem problema, eu tenho que arrumar um problema para ele. Colocou ele para dormir, tirou a costela do homem e fez a mulher. Ele acordou com o problema. um absurdo, gente. Então, o homem veio da mulher. Olha como é que é interessante, meus irmãos. Olha como é que a gente analisa, a gente começa a raciocinar. Olha, o Deus é homem. O primeiro homem é homem. a mulher veio do homem. Que ideia? Essa é uma ideia machista do povo hebreu. Que até hoje nós vemos que a mulher nessa cultura não tem muito valor. Na época de Jesus, a mulher tinha o valor do camelo. O camelo tinha mais valor do que a mulher. Jesus que valorizou a mulher. Na época, a mulher não podia assistir, não podia ouvir ensinamentos, não podia ser nenhuma discípula. E muitas mulheres seguiram Jesus. E na hora do momento crucial, quem estava com Jesus? As mulheres. Exceto o jovem João que não sabia o que estava fazendo lá. Que tinha 14 para 15 anos. Mas os outros homens picaram o pé na mula. Quem ficou foram as mulheres. Mas então, olha para nós, vamos analisando. o homem, o primeiro Deus é homem, a primeira criação é um homem, a mulher veio do homem. Uma ideia machista, gente. E hoje a ciência vai aprovando. E aí a gente pergunta assim agora, entre Adão e nós, onde que estão os dinossauros? certas vezes eu ouvi um pastor falando, meus irmãos, que esses ossos são criados pela ciência. Que não existe isso. Mas como que esses ossos saem enterrando esses ossos em todos os lugares os cientistas? Como é que vai explicar isso? Não tem como nós explicarmos isso, meus irmãos. se nós lermos isso ao pé da letra. Nós temos que ler aquilo com uma observação científica, de análise, aí nós vamos entendendo o que o novo Velho Testamento quer dizer para nós ali. Então nós ficamos muito tempo engasgado com essa ideia, sem entender como que tudo foi criado, como é que tudo foi criado, como é que Deus fez isso, e logo depois, e entre isso, no meio disso, vem a ciência tentando provar para nós que tudo surgiu do nada, do acaso. Que houve uma explosão cósmica há 13.5 bilhões de anos atrás, o Big Bang, e a partir do Big Bang criou tudo. Mas o que a ciência não consegue provar é o que houve um segundo antes do Big Bang. não se tem como provar. Como surgiu essa explosão? Essa explosão teve que ter uma energia, teve que ter uma matéria, teve que ter algo para poder provocar, para poder formar essa explosão. E quem criou essa energia, quem criou essa matéria para poder provocar a explosão? Não tem como explicar. inventaram várias teorias para poder explicar o antes Big Bang. E não tem como explicar o antes Big Bang. E logo depois do Big Bang, vamos dizer que o acaso, ele pode fazer isso, tá bom? Vamos dizer que essa explosão surgiu por acaso. Pensemos dessa forma. E logo depois que surgiu por acaso, foram criando as estrelas, foram criando os planetas, e tudo como a distância do sol e da terra exata para que nós possamos ter vida aqui na terra. Que acaso inteligente é esse, gente? Que nada inteligente é esse? A cultura científica, materialista, que diz que nós viemos do nada, afirmava o Friedrich Nietzsche, nós viemos do nada então vamos envolver para o nada, a gente suicida e fica tudo bom. Mas como assim, gente? Como que o nada pode criar alguma coisa e como que eu posso ir para o nada se o nada não existe? Não é? É mais complicado não acreditar nisso do que acreditar no Deus do Velho Testamento. Tem que ter muito orgulho. Tem que ter muita incoerência para acreditar que o nada criou alguma coisa. principalmente o cientista. Por que principalmente o cientista? Porque os cientistas eles têm dentro da ciência algo interessante que eles chamam tudo que eles vão pesquisar eles observam o efeito e vão atrás da causa. Porque todo efeito tem uma causa. É um axioma da ciência. Se nós vamos buscar vida em outro planeta o que que nós vamos buscar primeiro? O que que a ciência busca primeiro? Água. Se há água há vida. Está entendendo, gente? E como que como que tudo foi criado sem ter uma causa? tem que ter uma causa. Essa causa agora alguns cientistas mais espiritualizados eles estão criando denominando vários nomes para essa causa. Força divina força cósmica pensamento cósmico mas tudo é Deus. O nome você pode dar qualquer coisa. E aí quando nós chegamos na doutrina espírita Allan Kardec preocupado com essa ideia de Deus logo na primeira pergunta ele pergunta quem é Deus? Só a pergunta meus irmãos já define tudo. Allan Kardec não pergunta quem é Deus porque se ele perguntasse quem é Deus Deus seria um ser que Deus não é um ser. Há três coisas no universo ao Criador Deus que cria o Espírito e a matéria a Trinidade que nós Espíritos acreditamos e acreditamos Deus o Espírito e a matéria o Espírito usa a matéria para poder evoluir saindo do princípio inteligente esse Espírito vai evoluindo pelas várias pelas vários estágios que ele vai passando até que esse ele individualiza e se torna Espírito e continua o progresso no corpo físico até que um dia ele já não precisa mais do corpo físico denso que nós temos que já não precisa mais reencarnar e Deus não é um ser o ser somos nós os seres somos nós e a matéria que nós que é o elemento que nos ajuda a como a evoluir a chegarmos a sermos um dia como Jesus Cristo a pergunta fantástica e a resposta ainda mais fantástica que é Deus a causa a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas ufa define tudo gente se ele é uma inteligência suprema não há outra inteligência superior ou igual a de Deus porque Deus é único Deus é onipotente Deus é onipresente se Deus é tudo isso Deus ele sabe do passado do presente do futuro quando Deus nos cria ele sabe qual vai ser o nosso processo e quando nós passamos a entender isso a ver esse Deus como causa primária como inteligência suprema de todas as coisas nós vamos dizendo que esse Deus que foi pregado pra nós não tem lógica sem nenhuma crítica não estamos criticando nenhuma religião nós estamos fazendo uma análise porque se esse Deus é a inteligência suprema é é causa primária de todas as coisas ele não pode estar preocupados com uma pessoa no mundo que somos nós nós pensamos que Deus ficar nos olhando pra nós vai poder punir a gente ou vai pro céu ou vai pro inferno imagina se Deus estivesse olhando pra nós pelo que a gente faz de errado a gente não levantaria nem da cama então Deus não pune as suas criaturas Deus não pode punir porque Deus nos dá consciência para nós podermos saber o que está certo o que está errado então quem escolhe ir para o céu interno e o inferno interno somos nós mesmos e vocês ouviram bem o que eu falei o céu interno e o inferno interno porque não existe um céu e inferno um lugar circunscrito no universo porque isso é uma coisa íntima isso é uma coisa que nós vivemos intimamente como nós criamos na doutrina espírita um umbral um umbral não é a coisa de fora é uma coisa de dentro há muitas pessoas que já vivem um umbral aqui na terra mesmo sai do corpo físico e continua sintonizado com um umbral mas será que Deus criou isso onde que está Deus será que Deus não está vendo tudo isso tudo isso que está passando no mundo tudo isso que está passando esses espíritos que estão nas zonas infelizes sofrendo será que Deus não ouvidou deles esqueceu deles de forma nenhuma Deus está em todos os lugares André Luiz vai dizer que Deus está para nós como a água está para os peixes nós vemos todo o oceano com todos os peixes dentro do oceano a água é Deus e nós somos os peixes nós podemos falar assim não Deus não está comigo Deus está conosco às vezes nós é que não estamos sintonizados com Deus interno isso que é a grande coisa nós estamos incessantemente em busca de encontrar com Deus e essa busca às vezes ela é consciente e às vezes inconsciente certa vez nós falamos aqui um exemplo que a Jona Diange usa da semente quando a semente ela é jogada dentro de uma cova fria de um buraco escuro ela a força que tira a semente de dentro do buraco escuro é o fototopismo o sol a luz do sol faz com que ela sai de dentro ela quebre a casca ela sai de dentro da terra e busque a luz que está fora nós do mesmo jeito nós temos dentro de nós essa semente a semente da perfeição essa vontade de chegar até Deus essa vontade de estar em comunhão com Deus essa vontade de aproximar de Deus porque nós sabemos que todas as vezes que nós falamos o nome Deus pesquisas foram feitas quando falamos o nome deus nós modificamos intimamente pesquisas foram feitas pessoas que oram muito adoecem pouco pessoas que estão mais conectadas com a religião que estão mais conectadas com o lado espiritual adoecem pouco emocionalmente provando que nós estamos incessantemente em busca de uma força criadora em busca de uma força que nos impulsione nós estamos incessantemente tentando encontrar com a causa de onde que nós viemos certa vez um psicólogo ou um professor espírita ele ele relatando dizendo como o processo evolutivo e ele vai dizendo que nós descemos das mãos de deus inconscientes e descemos e vamos com princípios inteligentes desenvolvendo desenvolvendo e quando nós subimos o processo de evoluir quando nós subimos conscientes nós vamos o que nós vamos percebendo mais a presença de deus e os espíritos perguntam e ela kardec pergunta os espíritos um dia nós vamos ver deus os espíritos diz sim que nós vamos ver deus mas que no momento que nós estamos com o corpo físico que nós estamos nós não podemos ver deus os nossos olhos físicos não podem ver aquilo que é espiritual aqui nesse momento agora está cheio de espíritos desencarnados conosco sentado ao nosso lado mas nós não conseguimos vê-los porque os nossos olhos físicos não conseguem percebê-los pela vibração que eles estão assim deus também não pode ser percebido com os olhos físicos então Allan Kardec que é bem curioso igual a nós diz então se eu morrer no mundo espiritual posso ver deus depende depende de que de um coração puro quando nós tivermos um coração suficientemente puro nós vamos ver nós vamos entender e nós vamos ser agentes de deus no universo olha que interessante gente por exemplo Jesus Cristo é um espírito puro quem era que influenciava Jesus aqui na terra tinha algum espírito que influenciava Jesus aqui na terra nenhum Jesus era médium de deus deus Jesus tinha completa conexão com deus um espírito puro e como espírito puro nós passamos a ser espíritos co-criadores nós passamos a ser agentes de deus nós passamos a trabalhar para deus no universo a criação é feita com as mãos dos espíritos puros a terra por exemplo ela foi co-criada pelas mãos do cristo e com seus ajudantes entre aspas emmanuel no livro a caminho da luz vai descrevendo como que foi o processo de criação da terra jesus participando do processo de criação da terra desde quando do início do início quando aquela matéria incandescente sai do sol e ali a espiritualidade vai trabalhando jesus vai trabalhando para que ela pudesse se condensar para que ela pudesse formar na terra até que pudesse ter um dia condições de ter vida quando surgiu o plasma que ele fala e que esses princípios inteligentes vêm e agora habitam nesse protoplasma até que vai surgindo a água e da água vai surgindo a vida dentro das águas tépicas do oceano e a espiritualidade trabalhando isso o princípio inteligente evoluindo nas algas marinhas e aí depois vai surgindo os primeiros crustáceos os vírus as bactérias o princípio inteligente ali trabalhando a espiritualidade superior ali trabalhando nisso nesse laboratório de experiências dessas criaturas que Emmanuel fala desses monstros que foram embelezando a partir dos anos a partir dos anos foram surgindo os peixes os anfíbios os mamíferos os mamíferos que começaram a andar com as próprias pernas que se levantaram que saíram das das árvores e até que surgiu a humanidade na terra todo esse processo ele sendo trabalhado por esses espíritos de luz por esses espíritos puros que Jesus estava na coordenação e aí nós vemos quando o Kardec fala que as criaturas humanas surgiram em todas as partes do mundo surgiram as criaturas humanas agora fica mais fácil de nós compreendermos como que tudo surgiu e como que a doutrina espírita agora ela vai mostrando que nós somos criacionistas e evolucionistas ao mesmo tempo criacionistas porque nós acreditamos que tem um Deus criando tudo isso e evolucionistas porque nós acreditamos na evolução que houve um processo evolutivo que o homem surgiu de um bolo de barro e depois toda a humanidade surgiu do mundo seria muito incoerente nós acreditarmos isso porque imagina para você ver meus irmãos surgiram Eva e Adão vamos fazer uma análise surgindo Eva e Adão depois de Eva e Adão ela teve dois filhos homens olha para você ver gente mais machismo dois filhos homens Abel e Caim até hoje eu não sei quem matou um ou outro eu confundo então tudo que um fazia um fazia alguma coisa um levava um cisquinho assim para Deus Deus falava que maravilha o outro levava uma coisa e Deus falava não foi tá bom e um ficou com ciúme do outro e eu acho que Abel matou Caim não é? Caim matou Abel Deus então manda Caim para outras terras e nessas outras terras ele construiu uma civilização com quem gente? porque existia ele existia a mãe e depois surgiu mais um filho que era homem e nas outras terras ele constituiu uma civilização com as macacas porque era ele e mais os animais como é que a gente vai entender isso? mas só que a gente volta para o outro lado aqui ficou Eva e Adão e mais um filho que surgiu e construiu toda a humanidade que nós vimos na terra e certa vez um pastor foi me explicar como que surgiu isso tudo ele disse eu mandei uma pessoa perguntar ao pastor se ele me me respondesse eu tornaria protestante então ele me mandou a resposta naquela época eles também tiveram filhas e Deus permitiu que os irmãos se coabitassem eu falei mas não está escrito isso lá mas está escrito procura direito tinha que estar escrito porque não tem uma explicação lógica para isso gente de como surgiu tudo de como tudo foi povoado e aí mais a frente surge Noé e vem aquele dilúvio e todo mundo que estava na terra morreu só sobrou Noé e mais umas pessoas com ele e todos os animais da terra entram naquela arca imagina o pinguim veio lá e batendo em torno de arca e depois depois que passou todo o dilúvio nós povoamos toda a terra de novo gente meu Deus do céu é muita incoerência hoje a ciência prova que houve um dilúvio mas houve um dilúvio na região onde ele morava que pode sim haver um dilúvio em uma determinada região como nós temos agora no Texas como nós temos no Brasil na Amazônia que enche as águas enche os cantos as terras mas o mundo todo e só sobrar essa família e depois aqueles animais imagina o trabalho desses animais lá dentro para segurar a galinha e a raposa de um lado para segurar o leão como é que seria isso gente tem uma coisa incoerente para um cientista pegar isso engolir isso sem indagar é muito difícil para nós espíritas nós não acreditamos não é que nós não acreditamos nós colocamos outras possibilidades do que aconteceu e aí nós vamos entendendo melhor Deus nós vamos aceitando melhor Deus nós vamos ver que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema que tudo que há no universo meus irmãos não há só a terra habitada pergunta os espíritos todos os espaços no universo é ocupado os espíritos respondem sim todos os espaços que você vê no universo que os seus olhos não veem criaturas estão ocupados ao redor da terra há uma multidão de espíritos envolvendo a terra nas zonas espirituais que nós não conseguimos ver a gente vai de avião de lado a gente não consegue ver isso mas onde que está isso o foguete saiu foi para a lua eles não viram isso onde que está isso eles estão numa faixa vibratória diferente mas eles vivem ao redor de nós faixas vibratórias que à medida que elas vão se afastando da terra são habitadas por espíritos mais equilibrados mas aí você fala mas eu não consigo ver então eu não acredito mas você só vê no que você acredita por exemplo nesse momento se você olhasse para a sua roupa você tiraria a sua roupa logo porque há muito muitos fungos há muitos animais animaizinhos que nós insetos que estão no nosso corpo que nós não conseguimos ver a cama que você dorme se você tivesse um olho microscópico para ver a sua cama você não pularia em cima dela porque quando nós dormimos nós deixamos células do nosso corpo cair as células que vão morrendo vão caindo vão ficando no nosso corpo e esses animais vão vir o que? comer essas células que estão lá do nosso corpo que saem da nossa pele então se a gente não lava o foro de cama pelo menos três vezes por semana nós começamos a sentir aquele odor aquele cheiro qual é a causa do cheiro? é esses animais que estão lhe alimentando dessas coisas que saem de nós quando a gente vai beijar o nosso boyfriend se a gente olhasse o que tem nos lábios dele a gente não beijava nunca chegar com óleo crítico olhar o que tinha no rosto dele não beijava porque o nosso olho vê ia ver coisas que nós não queríamos aproximar dessas coisas o vírus existe? alguém consegue ver os vírus com o olho nu? aqui nessa sala agora está cheio de vírus pessoas que estão com bactérias tudo isso elas existem existem mas nós não conseguimos vê-las mas elas existem como que prova a existência dela? o efeito de uma doença de um cheiro difícil e de outra coisa nós percebemos que ela existe alguém não acredita na gravidade aqui? todos acreditam na gravidade por que a gente acredita na gravidade? se a gente subir em cima de um prédio e pular do prédio o que vai acontecer conosco? a força da gravidade nos vai puxar pra baixo e a gente vai mais rápido pro mundo espiritual a gente vai acreditar quando estiver no meio do prédio existe mesmo a gravidade podemos ver a gravidade? podemos tocar na gravidade? não por exemplo a mente a mente é um grande uma grande incógnita para os pesquisadores porque eles não podem ver a mente mas eles falam a mente tem influência no corpo mas ninguém vê a mente alguém já viu a mente aqui gente? uma operação da mente vamos arrancar a mente e colocar outra mente vamos arrancar um pedacinho da mente a mente está com câncer conseguimos ver a mente? não conseguimos ver a mente por que nós não conseguimos ver a mente? porque a mente é invisível o cérebro é instrumento da mente nós acreditamos na mente? claro que temos que acreditar como que nós acreditamos na mente? pelo efeito que nós temos produzido pela mente olha que interessante gente então quando uma pessoa diz eu não acredito em Deus porque Deus não é material as questões que faz uma pessoa não acreditar em Deus primeira coisa por que que há o bem e o mal na terra? segunda coisa por que que nós não podemos ver Deus e tocar em Deus Deus não é material isso faz muitas pessoas se tornarem o que? a toas eu falo a toas por que não existe ateu? porque quando você abre a boca e fala assim eu não acredito em Deus você está provando a existência de Deus porque não tem como não acreditar em algo que não existe imagina uma coisa que não existe vocês imaginaram uma coisa que não existe? não tem como então eu não acredito nessa coisa que não existe não tem como então quando você eu não acredito em Deus um cientista levanta eu não acredito em Deus ele está provando que Deus existe porque não se pode acreditar em algo que não existe eu não acredito na doutrina espírita porque a doutrina espírita existe eu não acredito no catolicismo o catolicismo existe está tudo ok mas quando eu falo eu não acredito em Deus não está ok porque quando eu falo que eu não acredito em Deus eu estou provando a existência de Deus que Deus existe o que ele está querendo dizer para nós é o seguinte eu não acredito no Deus que você está me mostrando aí modifica eu não acredito que Deus criou o mundo em sete dias eu não acredito que nós viemos do nada e vamos volver para o nada e que Deus é nada como nós somos envolvidos em muito orgulho nós não temos a humildade de perguntar como é que é seu Deus como é que é a forma de pensar em Deus como é que é isso eu quero criar teorias para mim mesmo que vários cientistas fazem cria teorias para si mesmo para não se curvar para uma força superior a tudo que há no universo que é Deus e como que nós vamos aproximar de Deus a forma de nós aproximarmos de Deus a prece é tão simples não é gente quando os espíritos se perguntam qual o caráter geral da prece a prece para adorar quando nós oramos quando nós estamos em prece nós estamos próximos de Deus nós estamos pensando em Deus nós estamos em conexão com Deus e ele disse que a prece dentro da prece nós vamos louvar pedir e agradecer a Deus como que louvar a Deus louvar a Deus é nós reconhecermos a grandeza de Deus do universo você olhar para uma flor e ver a beleza das cores aqui nos Estados Unidos eu fico eu fico crazy eu fico louco quando eu vejo a mudança de estação como que é tão perfeito a mudança de estação quando nós vamos saindo do verão e entrando no outono que tudo amarela e aí chega no inverno aquelas árvores parece que são mortas e aí chega a primavera tudo parece que está vivo quando nós olhamos o arco-íris quando nós olhamos as estrelas a quantidade de estrelas que há no universo meus irmãos recentemente a ciência provou que o universo está se expandindo se expandindo então como é que essa força que não tem nome sem causa está se expandindo o universo está se expandindo afirmam os cientistas louvar a Deus é nós vermos a grandeza de Deus em nossas vidas no nosso corpo físico nas células que trabalham nos órgãos que trabalham e que nós não mandamos a gente está mandando os nossos órgãos respirar respira está se acontecendo naturalmente nesse momento a bomba a bomba que é o coração está mandando mandando sangue mandando sangue para todas as partes do corpo e esse sangue leva o que? o alimento para as células nesse momento uma batalha dentro de nós no aparelho imunológico trabalhando contra as doenças contra os vírus contra as bactérias e a gente não vem de falar sem a bactéria você não vai agora eu vou pegar você não está tudo acontecendo dentro do nosso corpo físico a beleza do nosso corpo físico gente a beleza dos nossos olhos agora a gente vê a ciência tentando trabalhar que é bom tentando formar braços mecânicos pernas mecânicas e nós olhamos aqueles braços aquelas pernas mecânicas e olhamos para o nosso meu Deus que maravilha que nós temos que perfeição que é um braço uma perna isso é louvar a Deus a segunda coisa pedir que não é conosco quando nós vamos orar qual a primeira coisa que nós fazemos pedimos e esquecemos de reconhecer primeiro essa grandeza do criador pedia conosco e nós vamos pedindo mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas me procuram e dizem mas não por que eu peço peço e o meu pedido não é atendido porque eu estou pedindo com seriedade mas eu digo para a pessoa será que você sabe o que você está pedindo será que é bom para você certa vez aqui nos Estados Unidos estava um 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 número muito grande de dinheiro na cena não sei o que na bola como é que é o nome do negócio um pau ou bola um número altíssimo que até encheu meus olhos eu passei e vi aquele nome e aí eu comecei a ficar no carro imagina se eu ganho aquilo eu vou comprar um centro lá para o pessoal de Long Branch já vou comprar um centro para nós comprar um centro para o pessoal lá de Mount Vernon comprar um centro para o pessoal lá de Boston todo mundo aqui vai ter um centro começa a fazer os planos ah eu vou abrir creches lá no Inurk para poder receber aquelas crianças das mães que vão trabalhar das mães brasileiras que vão trabalhar e comecei a fazer planos para isso tudo viu gente e eu vou mandar também lá para o Brasil lá para a minha cidade eu vou fazer o meu irmão prefeito lá para ele poder consertar tudo na cidade que tem que ser consertada e comecei a fazer plano e tudo e cheguei em casa e orando para os espíritos me ajudam e fui para o 7-Eleven na ida para o 7-Eleven e orando me ajudam para me colocar os números certo e aí orando e de repente veio uma voz dentro de mim você tem certeza que você quer ganhar eu voltei na hora porque eu não tinha será que nós temos certeza que nós queremos ganhar mesmo isso essa bolada de dinheiro então às vezes nós pedimos será que nós temos certeza será que nós vamos continuar no centro será que nós vamos continuar com nossa família feita a pesquisa a maioria das pessoas que ganham nessas loterias a primeira coisa que eles fazem de desistir da família procura uma mulher mais linda ou um homem mais lindo primeira coisa então a segunda pesquisa que eles fez a maioria depois no final termina sozinha sem dinheiro porque não sabe administrar então o que nós estamos pedindo meus irmãos será que os nossos pedidos tem coerência será que o que nós estamos pedindo é bom para nós mesmos às vezes a espiritualidade fala que quando nós estamos orando a nossa oração não passa nem do teto da nossa casa que tanta incoerência que tem na prece então o que que faz uma prece ser saudável o que que nós estamos pedindo para a espiritualidade determina se ela vai ser ouvida ou não meus irmãos senhor me ajuda senhor porque eu quero ter aquele aquele carro aquele maçarate aquele pequenininho eu quero ter aquele BMW eu quero ter aquele Lex porque o meu cunhado meu parente acabou de ter um por que que eu não posso ter um ah como que eu gostaria de ter aquela piscina olímpica dentro da minha casa para eu poder nadar para eu poder ensinar os meus filhos a nadar a gente inventa as coisas né ah senhor por que que me ajuda para mim ter um trabalho que eu ganho bastante dinheiro aqui nos Estados Unidos para eu poder construir a minha casa lá em Porto Seguro para eu poder aposentar e ler a Doutrina Espírita e lá sentado em Porto Seguro lendo a Doutrina Espírita e olhando para o mar será que é isso mesmo que esses pedidos esses pedidos não saem da nossa o que que nós vamos pedir para a espiritualidade meus irmãos nós podemos pedir essas coisas claro que sim nós podemos pedir nós podemos pedir Senhor me ajude para que eu tenha uma promoção aqui nesse trabalho porque eu sei que eu preciso é claro que nós podemos fazer esses pedidos Senhor me ajude porque eu quero ir para o college só que a gente olha eu quero ir para o college eu quero a promoção e fica sentado eu quero ir para o college e fica dentro de casa eu quero que a internet mande o college para mim o certificado para mim e eu não corro atrás eu quero ter a promoção mas eu não aprendo inglês eu não faço nenhum movimento dentro da companhia eu não mostro trabalho na companhia como é que eu vou ter promoção? eu posso orar orar aqui não vai ter promoção eu tenho que orar e trabalhar junto com a oração dos espíritos vão ajudar a gente quando nós trabalhamos eu quero uma modificação íntima eu fico dormindo em casa no domingo de manhã e não vem assistir palestra eu quero modificação íntima e fico na terça-feira em casa dormindo com reunião aqui de desobsessão coletiva aqui porque as reuniões é assim que a gente chama lá na nossa casa reunião de desobsessão coletiva que são os estudos porque além de nós encarnados obsediados vem os que nos acompanham e fica para a gente voltar semana que vem trazer mais então a gente quer modificação íntima e o que nós estamos pedindo? nós temos que pedir me dar força para eu poder ir para o centro para eu poder esclarecer mais para eu poder ter mais força íntima para eu poder trabalhar dentro de mim essas coisas que eu tenho esses bichos que estão dentro de mim e que eu não quero ver Senhor, me dar força íntima para eu poder ser menos ciumenta ou ciumento Senhor, me dar força íntima para eu poder ser mais determinado Senhor, me dar força íntima espiritualidade, amor, amiga me dá força íntima para tirar do meu coração, dos meus ombros a preguiça a comodidade Senhor, amigos espirituais, pelo amor de Deus me tire da zona de conforto me tire desse sofá quente dessa televisão grande dessa garrafa de café que perto de mim dessa Coca-Cola que perto de mim Senhor, me dá força para que sexta-feira eu não passe na minha cabeça aquela happy aura que às vezes me leva para o sábado, para o sábado happy aura, porque vai ter a segunda happy aura essas coisas que a espiritualidade nos ajuda meus irmãos quando sai do nosso íntimo quando nós queremos modificação a espiritualidade vem, não é Deus que vem Deus manda essas criaturas esses espíritos estarem conosco o que nós estamos pedindo determina o que nós somos hoje certa vez eu li uma coisa fantástica do Emmanuel o Emmanuel é um professor da crise bem duro ele disse que o nosso comportamento é um pedido a nossa ação é um pedido é uma prece todo dia a sua ação é uma prece se você levanta de manhã e quer só dormir e você está pedindo o que pedindo problemas se você ainda usa aquele cigarro se você ainda usa aquela bebida você está pedindo o que um futuro câncer se você não cuida bem das pessoas que convivem contigo no lar o que você está pedindo um divórcio um filho rebelde o que nós estamos pedindo meus irmãos as nossas ações hoje estão pedindo aquilo que nós vamos ser no futuro e para finalizar agradecer meus irmãos como que nós agradecemos pouco gente por aquilo que nós temos meu Deus eu vejo assim nós aqui nos Estados Unidos nós somos milionários eu vejo pessoas que fica 24 horas reclamando aqui nos Estados Unidos eu digo então vai embora para o Brasil não, mas eu não posso ir lá porque está muito difícil então fica quieta ou fica quieto meus irmãos nós somos um país de oportunidades num país em que nós podemos ser aquilo que nós queremos meus irmãos país que dá oportunidades país dos sonhos que nós chamamos tanto mas eu vejo todas pessoas com tanto pessimismo vivendo aqui nos Estados Unidos curtindo aqui nos Estados Unidos trabalhando aqui nos Estados Unidos tendo coisa no Brasil daqui nos Estados Unidos e não agradecem essa pátria pelo que ela faz conosco eu mesmo agradeço meus irmãos todos os dias porque eu vim de um buraco não uma cidade não um buraco de 5 mil habitantes que a gente comia maçã de 100 em 6 meses um lugar pequeno pequeno e todos os dias quando eu acordo primeiro eu agradeço pelo horizonte porque eu não podia vir de lá para cá senão tinha um choque um choque anímico e morria belo horizonte para chegar aqui e quando eu chegar eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui gente de estar nesse ambiente de paz relativa que nós não encontramos em outros países você já parou para agradecer o parente que convive contigo você está louco uma pessoa difícil eu vou agradecer de pessoa difícil mas essa pessoa difícil está te impulsionando para a perfeição para Deus porque nós pedimos a espiritualidade a espiritualidade me ajuda a ter paciência que Deus manda aqueles pedipouco eu vou conviver com você tem pessoas que me procuram e dizem Manuel ajuda ora comigo para me casar porque eu não aguento mais morar sozinha viver sozinha tomar café sozinha comer sozinha e eu vou lembrar você não sabe o que você está pedindo vamos orar junto eu vou orar vamos orar junto e aí de repente aparece o sapinho e a pessoa casa e fica feliz nossa Manuel obrigado pelas orações muito bom encontrei a pessoa você não sabe como é que essa pessoa é tão linda maravilhosa e nós convivemos juntos tudo tranquilo um ano depois a mesma pessoa porque somos do centro depois que consegue a dádiva e aí volta de novo agora com o problema Manuel eu estou pensando em divorciar eu não sabia o bem que era estar sozinho tomar café sozinho comer sozinho e dormir sozinho porque a pessoa é tão complicada eu digo mas minha irmã você pediu não, mas eu pedi eu queria uma pessoa mais paciente eu queria uma pessoa tolerante eu queria uma pessoa que cozinhasse eu queria uma pessoa que levantasse de manhã já me beijando com flores ah não e essa aí minha irmã você espera um pouquinho temos que agradecer meus irmãos pelo que temos porque tudo que nós temos hoje se nós não valorizarmos no futuro será em escassez para nós e tudo que nós não temos hoje nós não precisamos porque se estivéssemos nós estaríamos em apuros dessa forma meus irmãos nós terminamos a nossa fala da manhã dizendo a vocês como é importante nesses momentos que nós estamos vivendo buscarmos a Deus entrarmos no nosso quarto íntimo uma meditação profunda silenciar a mente o coração e ouvir o que Deus quer falar contigo o Deus interno Deus não está fora Deus está dentro de nós afirma João de Anges o Deus interno esperando o momento de nós fazermos esse parto espiritual de sairmos de nós mesmos e encontrarmos com esse Deus cósmico essa consciência cósmica que nos chama todo dia que assim seja até a próxima Obrigado.